Bom dia, presidente, a você que nos prestigia pelas redes sociais. Tenho o privilégio de vir falar aqui da Escola Estadual Vitório Weber, lá no bairro Serrano, uma escola histórica, e uma escola que é referência no nosso estado, na nossa cidade de Caxias do Sul. A TV Câmara está exibindo aí as imagens da minha visita, do qual eu tive o privilégio de estudar nessa escola de 1992 a 2000. Então, boa parte da minha educação, do meu conceito de vida, de minha experiência de vida, passou por essa escola, do qual eu tenho grande orgulho. Após diversas reuniões e cobranças, juntamente com a direção da escola, foi possível dar início nas obras, com a construção do novo muro da escola. Que é a lei de benfeitorias na parte interna. Aí são imagens, juntamente com o diretor Rodrigo, do qual ativamente, com a minha assessoria, o Beto, lá visitando todo o pátio, toda a estrutura dessa escola, que está recebendo aí melhorias do estado. Demanda antiga, que agora está se tornando realidade. Está em obra, está sendo realizada com todos os esforços do estado. Uma luta aí há mais de 10 anos, e que, através da diretora Lucélia Dallagnol, que é a diretora, o Rodrigo Castilho, que é o vice-diretor, da Aliana Cardoso, que é a vice-diretora, e da Rosângela Reck, que é a vice-diretora. Mostra que, quando você tem uma direção eficaz, uma direção que se empenha, que se dedica, juntamente com o CPM, juntamente com as lideranças da sua comunidade, do qual eu, na condição de vereador, sempre que solicitado, estive lá presente, fazendo a minha parte, com reuniões junto à quarta CREA, reuniões no estado, cobrando melhorias, porque educação, no meu ponto de vista, é o principal alicerce hoje da sociedade. Quero que a TV Câmara mostre esse slide, no momento que fiz a minha visita lá na escola Vitório Weber, na última semana, juntamente com o diretor, que é o vice-diretor, Rodrigo Castilho, juntamente com a diretora Lucellin, mostra o trabalho eficaz. Eu tenho orgulho de estar ao lado dessas grandes lideranças, pois, nos próximos dias, quero ter o privilégio de ir lá, tirar fotos, fazer vídeo, com o muro, todo ele feito e novo, na parte externa. Ao fundo, dá para você observar na imagem, aquele lindo prédio, lá onde está escrito Escola Vitório Weber. Essa escola ultrapassa a quantidade de 500 alunos. Tem aula na parte da manhã, na parte da tarde, e turno na parte da noite. Mostra o quanto é importante uma escola, que, inclusive, está aí com a sua capacidade máxima, toda utilizada, com a sua base e alunos fazendo parte. Eu gostaria que a minha assessora Adriane, se ela puder mostrar, pelo menos, parte do vídeo, do qual nós gravamos na minha visita, pelo menos um pedaço dele, para você ver um pouquinho da história. Estou aqui na Escola Vitório Weber, no bairro do Sertano, fazendo uma visita, e observando aqui as meias que se iniciaram. Diretora Lu, juntamente do nosso diretor Rodrigo. Que beleza a nossa diretora Lu? Então, a gente assumiu a escola Vitório Weber, em 2019, na direção da escola. A escola, ela passava por um processo bem delicado, ela estava bem deteriorada, caindo. E a gente, fazem 22 anos que eu trabalho no Vitório Weber, e o meu sonho é ver a escola crescendo, bonita, linda, e acho que o bairro precisa, e a comunidade precisa. Nossos alunos, principalmente, precisam estar em um ambiente bonito, acolhedor, agradável. E em 2019, a gente começou uma luta. Tinha um prédio muito velho, que ele tinha sido construído lá em 84, estava todo acabado, já tinha sido, a gente não podia mais entrar no prédio, porque não tinha mais o que fazer, então a gente pediu que ele fosse demolido. E a gente começou a arrumar um prédio novo, que a gente tinha desde 2013, estava sem pintura, colocamos em todas as salas de aula data show, o quadro de vidro, fomos diversas vezes na Porto Alegre, na Secretaria de Obras, na Secretaria de Obras, pedindo que viessem demolir a escola, o muro da frente da escola também, ele estava caindo, já não tinha mais condições, a defesa civil já tinha vindo na escola, para autuar, e aí, aos poucos, a gente foi, graças a Deus, conseguindo as melhorias. Primeiro ganhamos uma obra da reforma de toda a nossa quadra, aí o muro que fecha a escola, aí agora a demolição do prédio antigo, e agora a gente está ganhando toda a frente, toda a reforma da frente, vai ser toda demolida, e vai ser feita toda nova. Rodrigo, fala para nós um pouquinho dessa alegria, dessa satisfação, e eu tenho a vontade de relatar, que hoje eu estudei aqui na escola Vitório Weber, de 92 a 2000, então hoje eu sou uma pessoa de sucesso, a educação, que para mim é um dos principais pilares hoje da sociedade, faz parte da minha história de vida na escola Vitório Weber. É bom fazer parte desse grupo, estar nessa sociedade, e ver que as coisas estão melhorando, a gente está muito contente, muito feliz, quando a gente sumiu em 2019, a luta, a gente viu que seria grande, era muita coisa para fazer, mas a gente começou a batalhar, e aí a gente conseguiu essa demolição desse prédio, que nem foi falado, conseguiu essas reformas todas, e começa a ver a imagem da escola de outra forma, e isso é gratificante, porque a gente vê os comentários da própria sociedade, da própria mídia, e isso traz alunos, traz para a escola, traz uma condição melhor para a comunidade, e é isso que a gente quer, é isso que está fazendo a gente muito contente nesse momento, e com mais garra, com mais vontade de fazer melhor, e muito mais para a escola e para essa comunidade. E também agradecer as parcerias que a gente tem, que nem a do nosso vereador Juliano, que desde o início está junto com nós, que a gente pede muitas vezes, a gente tem que recorrer a vários órgãos, várias pessoas, e o vereador Juliano foi um dos que eu sempre recorri, sempre estendeu a mão, esteve ao nosso lado, e nos ajudou, está aí nos ajudando a alcançar os nossos objetivos, que é ver a escola cada vez melhor, cada vez mais obras, cada vez mais bonita, para essa comunidade que merece, essa escola, dessa forma. Diretor Aô, diretor Rodrigo, quem ganha é com certeza a nossa comunidade, hoje o segundo maior barco de Feixões do Sul, aproximadamente, em 25 mil habitantes, e com certeza, breve, mais melhorias, mais realizações, já tem conhecimento que vocês, já tem projetos, já encaminhados, e claro, competir a esse vereador, juntamente com as parcerias do Estado, estaremos trabalhando, as minhas assessorias estão sempre à disposição, e você que está acompanhando esse vídeo, observe, vamos circular aqui pela região do bairro Serrano, olhe para essa escola, que está no viver, porque aqui, as pessoas que hoje estão vivendo, que da sociedade, passaram para essa escola, porque educação, pode ser o principal diário hoje da sociedade, sem educação, nós não temos nada. Um forte abraço, enquanto podemos. Reforçando que, em breve, em parceria com o Estado, hoje nós estamos aí com, o nosso deputado federal, que agora ocupa a pasta de secretário de Esporte e Lazer, da Lei de Deus, juntamente com, nosso grande Dimas, que também faz parte da Secretaria de Esporte e Lazer, do Governo do Estado, estaremos aí em parceria, porque, como diz lá, a diretora, Lucélia, e o diretor Rodrigo, nós temos que iniciar, é dar o primeiro passo, se nós não fazermos o pedido, a gente não sabe se vai conseguir. Em breve, estaremos aí encaminhando a documentação, para nós, ver se conseguimos a cobertura, daquele espaço, que foi feito toda uma, uma quadra, de Lazer, tem brinquedos, dá para jogar futsal, para que a gente possa expandir, e quanto mais qualidade de vida para os alunos, professores, direção, só agrega valores. Então, volto a repetir aqui, parabenizar a toda a direção da escola, à diretora Lucélia, ao Rodrigo, diretor, a Liana Cardoso, vice-diretora, a Rosângela Reck, vice-diretora, e também ao CPM, porque os pais, também fazem parte dessa história. Parabéns à população do Serrano, parabéns aos alunos, que não são unicamente do Serrano, mas dos bairros, os bairros, os bairros, os bairros, os bairros, que utilizam essa escola, como Jardim Adorado, Jardim Adorado, Santo Antônio, Jardim Iracema, Jardim Filomena, do bairro Castelo, bairro Capivari, então, uma escola que hoje agrega valores, muito, para a educação daquela região. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Juliano, parabéns. Eu estive também com o diretor em uma festa junina, o trabalho deles é elogiável. Parabéns. A declaração do líder bancado PT, na tribuna, Rose Frigieri.